Eu vim gravar um vídeo pra vocês, eu espero que vocês gostem Vocês já estão vendo o título do vídeo aqui, né, o que que é Espero que vocês gostem, se vocês gostaram já sabe Deixa aquele like aqui pra mim, porque não custa nada, né, amiga? Nunca te peço nada Então deixa aquele like aí pra ajudar que é amiga, entendeu? Hoje é dica dessa assim, tá? Gente, se você não me segue no meu Instagram Corre no meu Instagram Vou deixar o link aqui embaixo, o nome aqui embaixo Vou deixar todas as minhas redes sociais aqui embaixo Vai lá pro Instagram, porque todo dia eu tô lá Quando eu não tô aqui, eu tô no Instagram Então assim, você não vai perder nada Tá vindo novidade por aí, minha amiga Então você corre lá pra você perder os assuntos babadeiros, tá bom? Então bora ao vídeo Gente, hoje eu vou falar de cola de cílios, né? Pra quem chega aqui, eu nunca gostei de usar cílios Eu uso mais quando eu vou fazer maquiagem cliente Então aí eu tenho que usar, porque a cliente precisa Existe que tenha, é... Gente, não olha o barulho da rua Não tá com a queda, deve estar com a rua Não sei o barulho, não vou botar o barulho Elas existem e eu gosto de fazer a maquiagem com cílios Por quê? Porque eu ciro dá aquele olhão, sabe? Aquela coisa, sabe? Aquele olhar assim, 43 E daí, gente, tem que ter uma boa cola pra isso, né? Gente, eu já provei umas variadas de colas aí Eu não lembro agora o nome Mas eu vou mostrar três aqui Que eu geralmente, é as que eu mais uso Mas eu tenho a minha queridinha Que eu vou mostrar com cílios Então fica até o final do vídeo Que eu vou mostrar com quem é a minha queridinha, tá? Então já dá aquela dedada aí Se inscreve no canal Me acompanha nas redes sociais, tá bom? E compartilha o vídeo E deixa nos comentários Se você estiver gostando de meus vídeos Porque aí eu sei que vocês estão amando Não amando não Mas gostando disso Então bora ao vídeo Brincadeira, filhos Então, meninas Eu vou começar Aquelas colas que eu As três que eu vou mostrar aqui eu uso Como eu falei pra vocês Tem a minha queridinha Então também vou mostrar com cílios, tá? Então vou começar Gente, tem essa cola aqui É super strong Row Acho que é assim, gente Não sei falar inglês Desculpa aí Mas é essa bonitinha aqui, ó Essa câmera Opa, opa, opa Nota aí Nota aí Tô caderno Nojeitinha Toda maquiadora tem que ter essa colinha aqui Essa cola aqui, minha filha Ela é famosa, tá? Ela é muito famosa Todas as blogueiras tem Essa daqui, gente Ela é do tom preto Vou mostrar pra vocês, tá? Ela é esse tom aqui, preto Mas ela tem um tom líquido Transparente, tá? Eu, particularmente Eu não gosto muito dessa cola Por que esse? Você não gosta? Por que? Porque eu não me adaptei Com muito essa cola aqui Essa cola de cílios Mas assim, eu uso ela, entendeu? Eu prefiro mais a transparente Porque a cola branca, né? A branca Porque essa daqui é preta E finita Aquela porrada assim Já cagou teu olho Que tu fez, entendeu, amiga? Então compra a branca Se você tem habilidade De colocar a cílios Na primeira Você pode ir pra cima Mas se tudo tem, minha amiga Não compra não Essa daqui Tu vai dar pena Mas ela é muito boa É a segunda cola que eu tô utilizando E essa daqui eu ganhei Ganhei os cílios E ela veio junto, tá? Então, a maior problema é isso Deixa eu ver se tá pegando aqui Acho que deve ser esse aqui Esse cílios Esse cílios Esse aqui Ela é muito boa E tem também a cola duro, né? Que o pessoal fala muito Só que eu não achei a minha A cola duro também Mas eu não curto muito Isso daqui também, né? Assim aqui Agora eu vou mostrar Agora eu vou mostrar pra vocês A minha colinha maravilhosa A minha joia xodó Que não sai da minha maleta de maquiagem Eu tô devendo pra mostrar pra vocês Minha maleta de maquiagem, né, meninas? Mas segura aí que eu vou aqui Mostrar pra vocês, tá? Então eu vou mostrar pra vocês A minha maleta A minha cola preferida Que é Simplesmente essa daqui, ó Da Macrylan Ela, gente Ela é a prova d'água E ela é super baratinha Deixa eu ver essa câmera Deixa eu ver essa câmera Pega aí o nome Macrylan Facinho, facinho, né, amiga? Essa daqui Da 25 Ela custa 25 reais É 24 Essa daqui Tu paga 6 reais E cola melhor do que essa Entendeu a minha dica? Agora, minha amiga Por que que eu tô te falando Que essa daqui É maravilhosa Eu colei meus cílios agora Olha, que eu tô agora na Deve estar os cílios, né? Porque eu não tô Na verdade Eu nunca gostei de cílios Eu prefiro passar uma massa Mas agora eu tô gostando É assim, né? Gosto, desgosto Gosto Vamos voltar ao vídeo Então, eu uso ela Porque ela é maravilhosa Ela cola muito bem os cílios E ela é de custo-benefício Ela é baratinha E cola os cílios Porque a gente quer o quê? Uma cola barata E cola os cílios Não uma cola absurda Muito cara Mas também cola os cílios Mas assim Se você tem uma cola Se você acha uma cola barata E que cola os cílios Da mesma forma, minha amiga Não é melhor pagar 6 reais Em uma massa Do que pagar 25 E uma Entendeu? Então é essa, minha Essa é a dica da Cici de hoje Então você pode estar escolhendo A minha, como eu falei A branquinha A preferidinha da Macrilã Mas daí você escolhe Qual que você quer Entendeu? Porque é questão de gosto Né, gente? Porque adaptação Eu me adaptei mais Da Macrilã Então assim Eu não tô ganhando nada Das marcas Pra estar falando Por que é a melhor Por que é a boa Eu tô indicando Por que o negócio é bom E a gente quer a bosta E tem que dar tico Com as nossas vidas, né? Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Que tenha ajudado Vocês aí que tem Que queiram estar comprando Bolinha de cílios Mais barata E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Se você gostou E sabe Se inscreve no canal Deixe seus comentários Aqui embaixo Dá aquele like Aqui pra me ajudar Tá bom? E é isso Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau